Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma composteira com a ajuda dos meus alunos do Padre Luiz do terceiro ano Mostra aí por favor eles, como eles são lindos Por favor, dê um joinha aqui embaixo no canal e inscreva-se no nosso canal Bom, eles estão construindo uma composteira a partir de latas Lata não, mas de depósito de margarina E estamos fazendo já a tampa de uma delas, das caixas coletoras Ok? Daqui a pouco eu volto De volta já com a nossa composteira já preparada Fizemos o furo aqui Essa aqui é a caixa coletora de churume Ela não tem furo aqui embaixo, somente aqui na tampa A segunda caixa que vai coletar E é onde teremos a minhoca Foi feito furos aqui Com uma broca pequena E na tampa também E aqui vai levar por primeiro As minhocas, a terra Toda aquela preparação que a gente vai ensinar já já pra você Tá bom? E aqui tá a composteira que o terceiro ano Da escola Padre Luiz Gonzaga Construiu Ok? Beleza Vamos lá pra fora Tá pronta a nossa composteira Já tem terra aqui dentro Olha aqui Tem terra aqui dentro Meus alunos capturaram umas minhocas Olha aqui Mostra aqui, por favor Cadê a outra minhoca aqui? Cadê a outra lá? Tá aí as minhocas Tá? E vamos colocar Uma por uma Uma por uma não Cada coletora Cada amostra Aqui Vamos lá meninas Meninos Vai lá Pode colocar Beleza Tem uma que só não tem Vai Vai lá Vai lá menina Essa menina não Próximo Próximo Não tira, né? Ok Agora daqui Daqui pro Pro resto do processo todo A gente vai acompanhar A gente vai fazer novo vídeo Enquanto isso Dá o teu joinha Se inscreva no nosso canal E compartilha aí Com teus amigos, tá? Dá tchau aí pessoal Do terceiro ano